E ainda você joga esses jogos antigos da franquia, ou você tá mais focado no 2042 no momento? Eu tenho um problema, pode dizer assim, que quando sai um Battlefield novo, eu não consigo voltar pro antigo. Mas, visto os problemas mais recentes que a franquia vem enfrentando, de vez que eu dou um pulo no Battlefield 3, Battlefield 4, hoje nem tanto, porque eu não tenho mais tanto tempo. Mas, tipo, até 2020, por exemplo, eu ainda dava esses pulos aí nos outros Battlefields tranquilamente. A gente tá indo Bad Company 2, eu voltei um dia desses aí pra jogar, pra ver como é que... Pra me relembrar e tal. É a nostalgia, né? É. Mas aqui, nostalgia, eu vou te falar um negócio, acaba rápido, viu? São 15 minutos e... Tu já tá acostumado com o novo, sabe? Que a movimentação é melhor, a trocação é melhor, tudo é melhor. E aí tu fica, é, bacana e tal. Já deu. E a movimentação desse 2042, você curtiu? Porque, assim, eu vi uma galera dando uma hateada, porque... Eu vi que eles colocaram as melhorias, até que fez muito sucesso no Warzone, por exemplo, que é a questão do slide e tal. Uma movimentação mais rápida, mais fluida e tal. Pra você, foi de seu agrado? Você foi daqueles que não gostou tanto, demorou a adaptação? Como é que foi? Olha, hoje a gente pode dizer que a melhor movimentação que a franquia teve é o 5. Deve ter gente que vai aparecer e falar assim, não, é o 4 e tal, mas a movimentação do 4 é bugada, até hoje. É, numa época era ok, mas hoje eu diria que é o 5, que é justamente uma movimentação... Pra mim, jogando no Battlefield V, cara, a responsividade que tu tem do teclado pro teu boneco, ela é sensacional. Então lá tu consegue executar várias ações quase que ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Então tu faz o slide, sobe em parede, rebola, depois que tu sai da parede, já sai tirando... Tem Grappler também, né? Isso, não teve no Battlefield 2042. Então o Battlefield 42 deu uns passos atrás, até por exemplo, no 5 tu consegue correr agachado. Caraca! É, tu consegue correr agachado. No 2042 não tem isso. Então acho que a movimentação assim, o ápice da movimentação do Battlefield tá no 5. A 2042 não é ruim. Algumas pessoas até comparam um pouco com a do COD, aí mais recente do Warzone, porque tem umas limitações, assim, pra dizer que o Warzone tem, são parecidas com o 2042. Mas pra quem vem do Battlefield 5 e joga o 2042, é nitidamente sente esse impacto, assim, sabe? Por exemplo, eu sou uma pessoa que sinto. Porque às vezes eu quero executar, por exemplo, duas ações ao mesmo tempo, que é, por exemplo, eu quero me jogar no chão e me curar. Eu não consigo fazer isso no 2042. Não sei que eu conseguia fazer isso, entendeu? Então tu sente bastante esse entrave no 2042. E o Battlefield, tipo, de jogo pra jogo, ele sempre vem mudando nesse sentido de movimentação. Não só de movimentação, mas mecânicas. Sim. Então sempre deu uma evoluída. Então quando chega no 2042, a gente bate nessa tela e fala assim, pô, por que voltou? É meio estranho, é meio estranho. O 5 é de que ano? O 5 é de 2018. 2018, é. O tema é Segunda Guerra Mundial. Entendi. Ah, então pelo que tu fala aí, o 5 foi o melhor dos últimos anos aí, depois do 3 e 4? Ou não? Ah, isso é uma afirmação muito difícil de fazer. Não, totalmente baseado na tua opinião, é claro, né? Ninguém aqui é dono da razão, né? Sim, não, é porque eu diria que, tipo assim, fora o 2042, que eu tenho uma apreço, assim, emocional muito grande, eu diria que até hoje o Battlefield 3 continua sendo o Battlefield, da última década, vamos dizer assim, desses lançamentos. Porque tudo funciona no Battlefield 3, é impressionante, tudo funciona. Desde o mapa design, tem mapas de, tipo assim, quem jogou na época, são memoráveis. Sabe, até, tipo, tu lembra do Noshar Kenos, que tu jogava muito, que as descontentes e tal? Sim, do trem também eu gostava bastante. Tem, 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 que tu não chegar, não sei se tu jogava uma vampirca, que tem um momento que tu se joga lá de cima e tu cai. Então sempre tem esses momentos, assim, que, tipo, pra mim, determinou o que é Battlefield nessa última década. Foi o Battlefield 3. Pode crer. E todo mundo lembra dele com muito carinho mesmo, não tem como. Lembra, não tem como, assim, apesar de que muita gente gosta do Battlefield 4, joga até hoje, não larga o Battlefield 4, o 3 é onde, tipo assim, ele marcou realmente a última década de Battlefield. A gente achou, eu, inclusive, tá, eu achei que o 2042 ia ser o início de uma nova década de Battlefield, então o 2042 seria um pontapé do que a gente vai conhecer de Battlefield daqui pra frente, mas do jeito que ele foi feito, não. Tem que ser um vinho próximo, que seja melhor e tal, então eu diria que é o Battlefield 3, realmente. Pode crer. Mesmo com os avanços que os outros Battlefield tiveram. Ó, o Jed mandou ali no chat, o Jed Slim, que, inclusive, foi quem me indicou pra nós trocar uma ideia aqui hoje. O BF2, o melhor BF disparado, servidores que eram só infantaria. Que isso, hein? É outro Battlefield também que... O 2 eu não cheguei a jogar, esse daí eu não joguei, não. O 12 eu joguei bem pouco, porque justamente eu escolhi o 2142. E o 2142 saiu ali na... um pouco depois do 12, e o 12, tipo, tava no auge, assim. Foi que nem o Battlefield 4, quando saiu o Hotline. O 4 tava no auge, então o Hotline ficou muito discanteio, foi um Battlefield spin-off. Muita gente na época falou mal, porque mudou a temática e tal. Mas, enfim, eu não fico aí na galera do BF2. Mas quem jogou BF2 vai responder BF2. Não tenho dúvida disso. É, é impressionante. E... 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 Legenda por Sônia Ruberti